Bom dia, senhor presidente. Cumprimento, em primeiro lugar, as vereadoras aqui presentes. É importante a fala do vereador Paulo Ricardo, que falava da diversidade. E eu estendo também esse cumprimento àquelas vereadoras que muito... Vereadoras candidatas, mulheres e negras, que embora tivessem feito uma votação extraordinária, não estão aqui pela regra eleitoral que temos. E é sobre isso que eu gostaria de começar falando, sobre representatividade. Falamos aqui que somos os vencedores? Não. Santa Maria teve 204 mil eleitores e, se somarmos os votos de todos nós, homens e mulheres que estão hoje representados no parlamento, somamos apenas 34 mil votos. Isso representa 16% da população. Isso é um sinal que nós temos que ver aqui nesta casa, de ter a noção, delegado Getúlio, que nós que estamos aqui temos a responsabilidade de representar toda a cidade, embora toda a cidade não esteja representada aqui. É nosso dever aumentar a participação popular. É nosso dever lutar pela valorização dos conselhos. Esse é o nosso dever. Pensar que essa casa pode viver encastelada e vivendo da sua própria dinâmica, é um equívoco que pode custar muito caro para o nosso município. Mas antes de seguir, além de fazer essa saudação aos nossos colegas, e dizer o do privilégio que é estar aqui, eu quero fazer uma saudação especial para os servidores dessa casa, que nesses poucos dias que estive aqui dentro, demonstraram um profissionalismo tremendo, e nós todos, uns mais velhos, o vereador Maneco, com mais mandatos e outros com menos, estamos aqui de forma provisória. Agora, o que garante que essa casa tenha solidez e continuidade é justamente a institucionalidade, o respeito, não só às assessorias, aos vereadores, mas à estrutura que essa casa legislativa merece. É importante dizer também que nesta reunião de comissão representativa, muitas vezes é muito complicado explicar para a população, explicar para os próprios familiares, amigos, afinal de contas, como tomamos posse no dia 1º de janeiro e já entramos em recesso até a metade de fevereiro. Afinal, o tempo de recesso não é tempo de férias, o tempo de recesso é tempo de organizar os gabinetes, de estruturar o trabalho, para que com muita força, ao longo desse ano de 2021, a Câmara possa ser protagonista da política pública. E, para isso, eu gostaria de sugerir que essa Câmara passe a tratar de uma agenda legislativa para a cidade de forma protagonista. Quando falamos do poder público municipal, não estamos falando do poder executivo. O poder legislativo tem que ganhar o seu protagonismo. E, entre as responsabilidades exclusivas dos municípios, há algumas que o município de Santa Maria e os poderes constituídos de Santa Maria têm deixado de enfrentar. Nossa cidade hoje é uma cidade, vereador Tony, uma cidade que não está crescendo, mas que está inchando e que necessita a mão firme da administração pública para regular as construções, para regular, vereador Paulo Ricardo, e incentivar que a nossa cidade cresça e que não inche nessas suas periferias. Tratado de mobilidade, como nós estamos no mês de janeiro, e já nesse mês de janeiro está em tratativa, está na pauta do dia, a questão do transporte coletivo, da necessidade de licitação. Quer dizer, nós temos muito, vereador, presidente Vargas, e aqui eu digo, o presidente Vargas que inaugura mais uma era Vargas depois do Adelar Vargas e do Alexandre Vargas, que foi o presidente da nossa posse, de dizer, presidente Vargas, que já esteve na Secretaria de Mobilidade Urbana e sabe dos desafios que temos na nossa cidade, a necessidade de transformar, de fato, o Conselho Municipal de Transportes de um Conselho de Mobilidade Urbana que tenha recursos para investir na mobilidade, afinal, mobilidade é responsabilidade exclusiva do município. E se o município não o fizer, não vai vir o Estado, não vai vir a União. É nossa responsabilidade. Nós não podemos jogar para o Executivo. Então, é por isso que eu imagino que esta Câmara possa ser protagonista. Lamentavelmente, muitas vezes, se confundem os conceitos de política e eleição, professora. Eleição e política, muitas vezes, elas caminham juntos, mas na maioria das vezes, acaba não acontecendo isso. Com 340 candidatos, muitas vezes, na eleição, não se tratava de política. O que nós não podemos deixar é que agora, durante um período que já não é eleitoral, deixemos de tratar das políticas públicas. Muito obrigado. 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 Obrigado.